E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez pra mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e quase que eu falo live, porque eu vou nesse vídeo justamente falar de algumas lives que eu fiz essa semana que passou e foram muito interessantes e a de hoje, né? Então, enquanto você assiste aí a nossa vinheta já dá um like nesse vídeo e volta pra ouvir o que eu tenho pra falar sobre essas lives Pois bem, pessoal, eu fiz uma live semana passada falando sobre a importância da gestão financeira para os advogados com o Fernando Magalhães, lá da OM Acessoria e esta live eu coloquei aqui no YouTube ela foi ao ar ontem e teve bastante acesso, inclusive e hoje eu vou estar fazendo uma live pra falar da saúde mental da minha saúde mental? Não, da importância da saúde mental para nós advogados Sabe aquela vontade que você tem de esfregar a cara do juiz no asfalto? Eu já tive Sabe aquela vontade que a gente tem de pegar e dar um chacoalhão assim a alguns clientes pra ver se pega no tranco ou no estagiário, né? Também já tive Mas não pode E a gente tem que ter um controle Então, hoje na live que eu vou fazer inclusive com uma psicóloga nós vamos falar exatamente isso Na verdade, quem mais vai falar é ela Eu só vou entrevistar Ela vai falar, a Jussara Dantas sobre a saúde mental do advogado Então, não perca esta live E esta semana ainda vou deixar programado aqui a live que eu fiz com o Luciano Luna lá no Instagram que é um roteirista que faz um trabalho sobre autoconhecimento e nós vamos na sexta-feira fazer um autoconhece-cinema porque ele pega filmes, desenhos famosos e faz aí uma roda de conversa pra falar sobre o assunto sobre os objetivos pra trabalhar isso com você E nós faremos um na sexta-feira sobre adoção Então, vocês já estão convidados a participarem dessa roda de conversa Vou deixar o link também na descrição do vídeo porque você tem que comprar um ingresso que é o valor lá do roteirista Aí você pode participar dessa roda de conversa com a gente de qualquer lugar que você esteja porque essa roda de conversa será pelo Zoom na sexta-feira às 19h Conto com vocês, hein? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau!